Não foi mera história pro filme Na televisão não havia dublê Na crucificação Não foi só um conto pra passar Na sessão das dez com Cristo Superstar Sendo herói nota dez Não foi pra dar uma de herói Ou entrar pra história Que ele desceu de sua glória E a que sofreu Não foi pra estar nos jornais Ou nos comerciais Como herói sem igual Que ele morreu Mas foi por amor Amor sem igual Que ele morreu Lá naquela cruz Nos trazendo perdão De um amor que é sem fim Te amo Jesus Te amo Jesus Mas foi por amor Amor sem igual Que ele morreu Lá naquela cruz Nos trazendo perdão De um amor que é sem fim Te amo Jesus Não foi pra dar uma de herói Ou entrar pra história Que ele desceu de sua glória E a que sofreu Não foi pra estar nos jornais Ou nos comerciais Como herói sem igual Que ele morreu Mas foi por amor Amor sem igual Que ele morreu Lá naquela cruz Nos trazendo perdão De um amor que é sem fim Te amo Jesus Te amo Jesus Mas foi por amor Amor sem igual Amor sem igual Que ele morreu Lá naquela cruz Nos trazendo perdão De um amor que é sem fim De um amor que é sem fim Amor sem igual Amor sem igual Obrigado.